Vem, vem, oh, ei, Salvador, Salvador, Deus poderoso, Deus, Salvador. Vem, vem, oh, ei, Salvador, Deus poderoso, 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 You are like you You are Holy Mas Deus diz Estou contigo Você diz Não tenho esquecido Mas Deus diz Que tudo é possível Espírito Santo Está cantando para você Até que você venha Você diz Eu não posso Você diz Eu não aguento Diz Meus sonhos estão perdidos E o que passou Não foi da mais Ele Marquou esse conto E você está aqui Até essa hora Quem está dizendo Que realiza Sonho Vou te amar Sonhar Alta madrugada Já estou deitada Mas Mas Deus me chama Meu Deus Pode vir Por favor Já estou Senhor Eu vou Já estou Nem que seja Pra ficamos Em silêncio A sorte Nem que seja Simplesmente Eu nas leite Ouvindo a voz Nem que seja Pra ficamos Em silêncio As mãos Nem que seja Simplesmente Eu nas leite Nem que seja Simplesmente Você está vendo Como o homem Tem poder de decisão Quando eu chego no mar Por isso que a gente Tem que respeitar A decisão Do nosso irmão Porque o homem Tem esse poder Tua presença Não há como Rejeitar O teu chamado Não há como Rejeitar Tua presença Não há como Rejeitar Nem que seja Deuta Deuta Não há como Deuta E Deuta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto